A Comissão de Finanças aprovou a matéria de autoria do deputado Jair Mioto, que trata sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas do Estado. O deputado Sargento Lima fez devolução de vista sem manifestação e foi o único voto contrário. Outro projeto que recebeu parecer favorável é relacionado aos direitos das pessoas com deficiência. A matéria dispõe sobre a apresentação de carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial para que possa ser utilizada como comprovante para gratuidade no meio de transporte fluvial, ferry boat, de propriedade do Estado, município ou privada que funcione por concessão ou fiscalização do poder público. De autoria da deputada Ada De Luca, foi aprovado o projeto que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Votaram contra os deputados Sargento Lima e Bruno Souza. Foram aprovadas também duas propostas que tratam da alteração da Lei de 2004 para facilitar o parcelamento de imposto sobre transmissão e doação da causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos em até 60 meses e também a atualização das faixas de valor da base de cálculo do imposto. Obrigado. 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 Obrigado.